Hoje eu vou falar sobre os anti-inflamatórios, alguns tipos de anti-inflamatórios. Eu sei que muita gente tem dúvida, utiliza o anti-inflamatório para o seu tratamento, então assiste o vídeo até o final para que você tire a sua dúvida em relação aos anti-inflamatórios. Lembrando que é um vídeo informativo, é importante você comunicar ao seu médico, tá bom? E nada de parar o tratamento, tá bom, gente? Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua opinião. Sempre que tiver comentários aqui, eu leio no final do vídeo. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreva e também vá nas redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, que muita gente me pede. O link de convite tá aqui embaixo, é só acessar lá que você entra na hora, tá bom? Olha, anti-inflamatórios, eles impedem ou acabam amenizando até mesmo aquele transporte de células do nosso sistema imunológico pra região lesionada e acaba diminuindo os sintomas da inflamação, que é uma resposta, é óbvio, do nosso sistema imunológico a alguma infecção ou lesão dos nossos tecidos. Então, por esse processo, o fluxo sanguíneo pra região atingida aumenta, transportando células do nosso sistema imunológico pra poder combater esse agente agressor. Então, os anti-inflamatórios são medicamentos que vão impedir ou acabar amenizando essa reação e diminuindo os sintomas comuns aí da inflamação, como o calor, o rubor e também a dor. Esses medicamentos também apresentam a ação antipirética, que é a redução da febre. E como uma inflamação pode causar dor, eles também acabam apresentando ação analgésica, que é a diminuição da dor. São divididos em dois grupos, gente. O esteronoide, também chamado de corticosteroides, que inibe a ação da enzima, né? E acaba reduzindo a... resulta na redução dessa expressão aí das proteínas ligadas ao processo inflamatório. E não esteroides, que inibe o enzima ciclooxigenação relacionada à formação da prostaglandina, substância aí com papel essencial no processo inflamatório e da dor. Então, os anti-inflamatórios e esteróides, eles costumam ser indicados para doenças como asma e doenças inflamatórias autoimune, como lúpus. Também tem a ação imunossupressora, que são usadas em alguns casos de rinite e conjundivite alérgica, mas, óbvio, deve ser usado por períodos curtos. E a retirada da medicação deve ser gradual, óbvio, sob a orientação do médico. Então, entre os medicamentos mais conhecidos desse tipo estão aí o cortisona e a prednisona. Os anti-inflamatórios não esteróides, em geral, são mais usados para tratar problemas mais simples, vamos dizer assim, né? Como a artrite hematóide, a artrose, a gota, a bursite, cólicas menstruais, traumas e contusões. Então, entre os principais ativos mais conhecidos estão aí o ácido acetis salacico e o dipirona sódico, também ibuprofeno. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios, gente, pode causar efeitos colaterais graves, como toxicidade para as células do fígado e dos rins, gastrite e úlcera, entre outros. Então, só deve ser utilizado com o acompanhamento do seu médico. Nada de ficar utilizando aí, sem orientação do seu médico, tá bom, gente? Então, só mesmo pessoas que realmente precisam, que o médico prescreveu, que você pode estar utilizando aí os anti-inflamatórios. É um vídeo bem curto, só para vocês terem noção mais ou menos aí desses tipos de anti-inflamatório e para que serve, como que eles agem, né? Então, nada de ficar aí se automedicando sem conversar com o seu médico, tá bom, gente? Pelo amor de Deus! Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vídeo bem curtinho, comente aqui embaixo qual uso que você faz, para qual tratamento, tá bom? Obrigada pelo like e não se esqueça de seguir as redes sociais do Artriz, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Hoje...